Sem falar que meu cabelo não tá sujo, eu vou lavar ele hoje. Gente, eu vou começar esse vídeo assim, não sei nem se tá pegando meu rosto, mas eu vou falar aqui, ó. Meu nome é Luana, tenho 19 anos, moro com a minha mãe e minha irmã mais nova, e tem minha irmã que mora na casa dos fundos, né? Eu tô fazendo esse vídeo hoje pra explicar o porquê que eu criei um canal no YouTube. Quais são meus objetivos com o YouTube e porquê. O porquê é, eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Aí eu vim lá em casa, ah, vou criar, criei. Aí no meu celular tinha um celular aleatório, um celular não, desculpa, um vídeo aleatório. Aí eu fui e coloquei, só pra ter o vídeo, vou pegar até lá ficar na cama, só pra ter o vídeo e falar pro canal não ficar sem vídeo. Aí eu fui e peguei, postei. Aí eu fiquei uns meses sem porquê porque meu celular quebrou. Meu celular quebrou, aí eu pego o celular emprestado do meu namorado, trago o vídeo, edito e posto. Estou correndo atrás pra conseguir, mas tá foda. Essa pandemia que tá aí, eu não tô mais trabalhando, né? Por causa da pandemia, então, demorar um pouquinho. Mas eu tô me virando, pelo menos eu tô gravando e postando. Vai. O YouTube todo mundo sabe que é uma ferramenta que não é fácil. A gente começa, ninguém fala. Você vai começar, você já vai conseguir. De primeira, tantos inscritos. Você vai conseguir, sei lá. Você não vai conseguir tão cedo, mas não é impossível de conseguir, né? Você tem que tentar persistir. Tem que ter constância. E eu tô tendo. Eu sei que ao decorrer do tempo, quando eu tiver um pouquinho a mais assim, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai me odiar. Mas eu não leio porque eu não tenho ódio no coração. Essas pessoas, eu vou e peço pra que Deus toque no coração o que ela mude. Porque não vale a pena a gente perder tempo hoje, no dia, do jeito que o mundo tá. Não vale a pena perder tempo se preocupando com o que as pessoas acham, o que pensam de você. Deixa elas acharem o que quiserem. Você mostrando que não é, que você é outra coisa, é o que importa. Eu penso desse jeito, né? É a minha opinião. Eu tenho paz no coração, gente. Assim, eu sou um pouquinho estressada, não vou mentir. Mas eu sei me controlar. Eu não me preocupo, assim, se a pessoa fica falando mal, se as pessoas ficam querendo me criticar. Eu só falo assim, me conheça primeiro. Não fique escutando conversinha de lá, conversinha de cá. Não sabe, nunca falou um oi comigo. E eu quero mostrar isso pra vocês no vídeo. Quem me conhece sabe, eu não sou aquelas doida, não. Eu sou doida um pouco, não vou mentir. Mas eu sou de boa. Eu só quero é ajudar mesmo. Eu olho assim na rua, já vou entrar com o porquê que eu criei no YouTube, né? Eu olho pessoas na rua, sem ter o que comer. Mãe, com filho, né? Os animaizinhos também. Eu não posso deixar de pensar neles também, né? Que é uma, vou até falar um palavrão, que é uma puta de uma sacanagem. Quem pega um animal, sabe como que é bicho, ele é bobão, ele é desse jeito mesmo. Não tem como se virar sozinho na rua. Aí a pessoa pega, o cachorro se apega, às vezes nem se apega. Ou a pessoa maltrata, ou mata, ou abandona a rua, nas pistas. Gente, para com isso, tenha senso, né? Você sabe que em lei do retorno, não para, né? Tudo que tu faz com uma pessoa, ou com um bicho, ou com qualquer coisa, volta tudo para você. É a plantação. Você tem que plantar o bem, você tem que fazer o bem, você tem que ser você. Ter sua essência, mas fazendo o bem. As coisas boas vão vir para você. Vai ter momento que você vai se perguntar. Ah, por que não está dando certo? Por que não está dando nada certo? Fica reclamando. Fica reclamando. Só vai te atrasar, não reclama. Pensa positivo, tenha paciência. Nada vem fácil. Eu acho que tudo que vem fácil, vai fácil. Então eu espero que tudo para mim, assim, que demore, que venha de vez, entendeu? Porque se eu ficar reclamando, só vai atrasar meu lado. Então eu vou ter paciência, tanto com o YouTube, tanto com o Dóquero Mais Coisa. Eu criei para poder fazer isso, para ajudar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as mães com os filhos na rua. Tipo, comunidade, casas normais mesmo, que não tem dinheiro para fazer uma compra, para botar alimento para seu filho, para sua mãe, para seu pai. De repente a pessoa que não tem, eu quero ajudar. Se eu vou estar ganhando muito, estou fazendo um exemplo, tá gente? Se eu vou estar ganhando muito um dia, por que não ajudar? Não vou ficar sendo gananciosa. Eu penso dessa forma, eu sempre vou pensar. Um dia todos nós, todos nós, vamos partir. Não sei para onde, mas vamos morrer. Eu espero que todos vão em paz, né? E com Deus. Mas, o que adianta a gente ficar se apegando às coisas aqui na Terra? O que adianta a gente ficar se preocupando com coisas bestas? Para mim não adianta nada, né? Então, por que não ajudar? Se um dia eu vou partir, eu tenho que fazer minha parte aqui na Terra, né? Amar o próximo como a si mesmo. Não são todos que fazem dessa maneira, mas eu não estou aqui para discutir nada. Eu estou falando minha opinião, eu estou falando o que eu penso. Enquanto eu estiver viva e no que eu puder ajudar as pessoas, independente de quem, se as pessoas têm pretexto comigo, eu perdoo todo mundo, eu não ligo. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ajudar. Eu quero ajudar. Sempre comento com o meu namorado, com as pessoas, eu falo, quando der certo, não vejo a hora de der certo. Eu quero ajudar. E desculpa se estiver um pouco no sol. É só para explicar mesmo, não para ficar focando aqui na minha feiura. Mas é isso, gente. É um dos meus objetivos principais. É para poder ajudar as pessoas, é para poder ajudar os animais. Quero ajudar a fazer ONG, sei lá, com os animais, para as pessoas não maltratarem, não abandonarem a rua. Eu quero ter um lugar para quem não tiver mais condição de cuidar. trazer para mim, eu deixo lá, eu quero fazer parcerias, né, de ração, essas coisas. Isso é conforme o tempo. Eu estou falando um dos meus objetivos, eu não sei o dia de amanhã. Então, essa é uma das minhas metas, ajudar as pessoas, ajudar os animais. Mas, em tudo que eu puder, eu não vou ligar só porque muitos vão achar que está crescendo com o YouTube ou com o trabalho, está se achando. Não, quem sou eu para se achar, porque eu vou estar vencendo na vida. Eu desejo que todos vençam na vida, que todos consigam tudo o que desejam, tudo o que vocês almejam. Eu desejo tudo de sorte. Muitos podem olhar e falar, essa menina está falando, sei lá, está falando palhaçada. Não, ninguém sabe do meu sentimento, ninguém sabe do que eu estou falando. Eu estou explicando aqui, eu estou gravando um vídeo. Eu tenho essa vontade. Desde pequena, quando eu saía, vi um bichinho na rua, assim, estava comendo alguma coisa, eu ia lá, dava um pedacinho. O que eu estava comendo, eu ia lá. As pessoas também. Teve uma vez que eu estava, eu fiz camp. Camps. Eu fui resolver umas coisas no camp, eu não estava trabalhando. Mano, eu só fui lá e voltei, estava com uniforme, né, tinha que estar com uniforme. Várias pessoas na lanchonete, duvido que ninguém tinha um dinheirinho ali. Claro que todos tinham, porque eu estava ali comendo, duvido. Eu não sei, mano, meu coração é muito mole, mas o que custava alguém, o senhorzinho de idade, sentado no chão, olhando todo mundo comer, ninguém se ofereceu para dar um salgado, alguma coisa. E eu só estava com uns trocadinhos. Eu estava com o cartão de passagem, que era lotação na época, né. Estava com um trocadinho, eu perguntei, o senhor quer? Eu só vou poder dar um salgado, porque eu só tenho isso. Aí ele falou, eu quero uma coxinha. Nossa, quase chorei. Foda, gente. A gente fica vários dias sem comer, dorme no frio, morrem por isso. Ai, é tanta coisa, meu Deus do céu. Que Deus abençoe todos nós, né. Dá até vontade de chorar. Sou mó sentimental. Quem olha assim é o cara de brava, mas eu sou sentimental. Tenho minha postura, mas eu sou mó sentimental. Eu demonstro tudo mesmo, não estou nem aí. Se a pessoa quiser valorizar, valoriza. Tanto amizade como qualquer coisa. E é o que eu quero. Eu vou conseguir. Espero que dê certo. Desculpa, até me emocionei. Mas é isso. Eu vou colocar Deus sempre na frente. Tudo que eu conseguir, tudo que eu conquistar primeiro, eu vou agradecer sempre a Deus, que vai ser Ele que vai estar me dando essas oportunidades, essas coisas boas. E não esqueça de agradecer também, gente. O que você tem, agradeça, não reclama. Tem gente que queria estar com prato de comida, com alguma coisa. Não perca tempo reclamando. Se tem amor, demonstra. Amizade também demonstra. Tudo. A vida é assim, ó. Sopro. Uma hora você tá aqui, uma hora você não pode estar. Então, não se apeguem a nada nesse mundo. Não se apeguem com as coisas do mundo. Você um dia vai e não vai levar nada. Então, planta o bem, que você vai colher o bem. Eu quero só evoluir. Mente, evoluir minha vida. Quero me evoluir, quero evoluir minha família. Eu falo assim, evoluir, poder dar tudo pra eles. Poder ajudar eles. Poder ajudar meus amigos. Poder ajudar meus vizinhos. Não ligo se quem não gosta de mim, eu ajudo, não tem problema. Ninguém obriga, ninguém vai gostar de ninguém. Mas eu quero. Quero ajudar. E eu vou ajudar. Já ajudei também quando eu não podia, porque quando eu vou poder ajudar alguém, eu não vou ajudar. Fala. Desculpa, deixe-me aí, gente. Não tô chorando só porque eu tô gravando, não. É porque as coisas passam na cabeça, né? Aí eu não seguro. Hoje também. Mas é isso. Quero que dê certo, se Deus quiser. Quero que vocês me apoiem nisso. Vocês têm que saber que também não é fácil pegar uma câmera, começar a te gravar, postar, falar. Tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vai te criticar. Quando for crítica, leva como um elogio. Pensa dessa forma. Porque se você for ligar pra tudo que as pessoas falam, pô, tu vai, sei lá, mano, não ficar muito chateado quando falar alguma coisa, né? Então não liga. Não liga. Não liga pras pessoas do que elas vão falar, né? Falei até errado. Não liga pro que elas vão falar. Pensa positivo. Pensa em dar o melhor pra sua família, pras pessoas que estão na rua precisando de ajuda, ou na casa que precisem de ajuda. Que Deus vai ficar muito feliz. Depende da sua crença aí, não sei como, mas a minha eu acredito só em Deus. Que Deus vai ficar contente, vai ficar feliz por você estar ajudando de coração. Entendeu? Não por interesse. Eu até me emocionei. E é de coração. É só o que eu quero. Eu me comovo. Comovo, eu acho, né? Tô até desligada já. Me movo com a situação, com as coisas. Me emociono. A história me emociona. Então, né? E é isso. Espero que vocês tenham entendido o porquê de eu pegar o senhor vai gravar. Explicando, né? Tem gente que chega e acha, ah, só tá querendo gravar vídeo. Para não. Quero trazer vídeo de jogo, de trollagem, entretenimento brasileiro, né? Postar um pouco de tudo, gente. Rotina, vlog, desafio. E aí, eu quero trazer aqui para o meu canal. Então, eu vou ficar um vídeo. Deixa o like. Compartilha aí para as pessoas assistirem, ver um pouquinho, entender. A conhecer o meu canal, dá uma força aí. E é isso. Obrigada. Eu nem tô olhando muito para a câmera, já. Eu tô com vergonha. Eu tenho vergonha, gente. Mas eu vou acostumando. Comenta aí as sugestões de vídeo para eu fazer também aqui em casa. Porque agora a gente está no momento do momento social, né? Não está podendo sair. Mas comenta aí que eu vou estar gravando aqui. Vou me virar do jeito que eu posso. Obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.